Música Sei que este mundo te vivo Não me dá mais motivo Mas pode eu cantar Ai, hoje o meu coração Que cantar pode perder Voltarei pro meu lar Sim, canta a glória mais forte Poder vir com a morte Poder a me parar Vou voltar Para onde é meu lugar Vou morar Junta a morte e do amor Que as esperes se me ensinar Quando eu disse o que há me buscar Pra viver No lugar Não, a tristeza nem dor Só viver que a busca E verão de estrelas Só Tu orgulho e alegria Só paz e harmonia Poder a me entrar Vai Tu mundo e tu maior De teres um tempo Que viver Neste lugar Ei, que Jesus te abraçado E dizer ao gritar Por que é meu lugar Vou voltar Vou voltar Para onde é meu lugar Vou morar Junta a morte e do amor Deus te deseja me ajudar Só nos diz o que há me buscar Pra viver No lugar Eu serei com aqueles que moram Deixem a Deus como eu e você Mãe que venha a tua velha Começa E vencerá o amor Toda vez Vou voltar Vou voltar Para onde é meu lugar Vou morar Junta a morte e do amor Eu desejo que ia te dar Quando eu deixo virar Eu te buscar Pra viver Lutar Pra viver Lutar Eu desejo que ia te dar Eu desejo que ia te dar Só nos diz o que há me buscar Pra viver Lutar 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 Lutar